Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eita Ah caraca mano, que burro Que burro Por que que eu atirei mano, não sei também Cara Não sei explicar Foi o momento de jumentice minha Mesmo Tá, mas vamos embora então Sei lá por que que eu atirei cara Completamente imbecil Da minha parte, mas tudo bem Da sequência Prosseguimento no processo Que a gente precisa invadir o O forte né mano Tá ó, pra frente e pra lá Pro lado O bicho burro Era só pra você fazer isso Ah, olha lá o caminho aqui rapaz É bichão Vambora 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 Cadê? Só tem um caminho É meio linear o negócio Não tem grande segredo não Tá, e agora mano? Não tô vendo seta nenhuma Be wary Ó, tô achando que não é pra cá não Tô só com um pressentimento Que não é pra lá não E aqui? Dowling Green Eu não lembro pra que lado Que eu tinha que ir cara Triste né Ai ai Talvez não seja pra cá também não Só tem um sentimento Se eu tirar isso aqui Eu posso correr? Eu não deveria Ah, eu posso correr sim mano Tô andando que nem um jumento Retardado Meu irmão Tá, agora coloca o modo Isso Vambora Ó, achei um lugar aqui Abrir fechadura Vamos ver se é isso aqui Que eu Talvez eu tenha que Abrir as As três bagaças Os três caminhos Será? Não sei Pronto Ah, estação de viagem encontrada Aí ó, tá vendo? Eu achei Nossa, duas de onze? Sério? Pera aí Por que que o bagulho Tá ali? Por que que o mapa Tá indicando que a Ah, bichão Olha só Eu tenho que aparecer aqui Meu irmão Pô, é longe hein Bem longinho hein Meu jovem Mas eu Eu tenho que fazer Todas ou não? Agora Agora tem um Tem uma exclamação né Antes não tinha uma exclamação Desse jeito Agora tem Por que que tem Agora eu confesso que não sei Ó, tá mandando eu vir pra cá Aqui é uma outra saída então Talvez Pelo menos a parte boa de De colocar as luminárias Porque a gente já sabe Depois que eu já vim pra cá né mano Mas, 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 mas Eu me sinto meio perdido agora Estou me sentindo um pouco perdido Nessa imensidão da escuridão Ó, tem um bagulho lá atrás lá Opa E aí, que que eu faço aqui mano Faço nada Escalar, assoviar E pau E rapa Não vai dar pra você não mano Ah, não vai dar pra você não mano Tentativa corajosa Urra meu Agora eu quero ver só você aqui ó Ah, seu jumento Cadê a minha luminária? Pronto Só queria saber por que que vocês estavam defendendo isso aqui mano Não tem sentido nenhum meu amigo Aqui pra cá parece que nem a missão meu irmão Você não passa aqui não Ô bicho burro Eu não passo Que coisa desagradável meu irmão Devia passar né Deveria dar pra passar Mas não dá pra passar não Mas ó, o negócio de pesquisar aqui tá aqui ó O que seria isso? Interagir Ah Ah tá Tá, 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 tá Nossa, essas bagaças aqui é difícil pra cascalho meu irmão Cadê? Onde que eu vejo mesmo? Sessão de diário a bordo É aqui? Não é aqui Ahn Certo de notificação Banco de dados Rastrear Não lembro onde que Como é que faz Ai ai Eu lembro que tem o Como que eu vejo mesmo o negócio rapá? Missão do mapa Diário de bordo Passagem subterrânea Como que eu vejo o que eu acabei de pegar meu irmão? Como que eu vejo? Não vejo Meu Deus do céu Não consigo ver nada Missão, loja, colecionáveis Que legal hein Ah, não vou ficar perdendo meu tempo com essa bosta aí não mano Só tem uma coisa pra falar meu irmão Não vou perder tempo com isso aí não Uma que eu não preciso né mano Se for ver eu acho que eu preciso só Chegar na missão mesmo lá Que é Tá 177 metros da minha persona Ó, tem um bagulho aqui rapá Só dá pra vir pelo outro lado? É isso? Nossa, um lugar cheio de pedra mano Rapaz Aonde eu estou indo Eu gostaria de saber Não sei também E agora? É, pra lá Carriba rapá Estou subindo E agora? Ah, bichão Caraca meu irmão Que da hora Deixa eu só pegar minha lanterninha Oh Você viu né mano? O bicho ficou parado Parado numa parede invisível Agora eu posso voltar por aqui Ah, que chique meu irmão Que chique Bom City hail Deixa eu ver o que que tem pra esse lado Vai mano Puta labirinto isso aqui hein Caraca meu irmão Até desisti já de acender as luminárias Eu gosto tanto quando é só a porta pra abrir Mano Ei carraiba Carraiba Isso aí também não abre Porra, nenhuma porta abre não? Que deselegante É, nenhuma porta abre aqui não Que deselegante Bom, tinha uma bifurcation por aqui né Aqui pra trás Eu vim pra cá Tenho que ir pro outro lado Pra lá Difícil aqui meu Meio perdido Nem sei se estou indo pra onde eu deveria ir Espero virar a esquerda agora né É, tá Tem uma esquerda e tem reto Reto eu acho que eu vou acabar abrindo uma das portas que estava fechada lá né Aqui ó Quer ver? Ou não né Ih rapaz, ou não O negócio desceu Nossa bicho Caraca que Que subterrâneo do mal mano Ó, não tem saída aqui É uma armadilha Bino Então segue o texto né mano Segue o texto Ó, será que é outra armadilha Bino? Não Não é não Não é não, verbal É sim É uma armadilha Mais ou menos armadilha ó Não tinha saída É quase uma armadilha né mano Caraca mano Metade do vídeo no subterrâneo perdido É que esse aqui é o subterrâneo de Nova York né mano Eu não explorei nem um pouquinho O de Boston tá bonitinho Esse aqui Esse aqui eu nunca entrei no subterrâneo dessa cidade mano Tá, deixa eu ver se é pra direita Não, não é pra direita Ai véi Ah, aqui Nem aceso isso aqui tá meu Será que é porque eu tinha que acender as luzetas? Acho que sim né Vamos ver Agora sim de uma luz Não Ih rapaz, já deu tilt já meu Ah, só faltava eu ia falar Não vai ter saída aqui né Tem uma saída pelo menos Tem que abrir Mas não é pra cá que eu tinha que vir né mano Que é bem triste Que é bem triste porque Eu vou ter que dar uma volta acho né Só acho isso Deixa eu ver o mapa O maposo Olha lá mano Eu dei uma volta do cão aqui pra essa região aqui do outro lado aqui do mundo Sendo que eu tinha que vir pra cá Ah rapaz Eu posso fazer viagem rápida rapaz Ah mano Sendo assim já vou meter o louco pra cá já Vou ficar perdendo tempo Mas não sei não mano Já a gente perdeu muito tempo já Nesse subterrâneo aí Subterrâneo Vamos meter o louco meu irmão O jogo deixou eu fazer Meu exclamation tá aqui ó Vou ficar vacilando não meu irmão Chega né Nossa rapaz Vou espirrar Caraca Foi ruim hein Deu ruim Nem tô ficando doente Mas deu ruim Acho pouco provável que um homem assim sonhe com tronos Todos os homens sonham com tronos É a nossa natureza Então o que você faria? Ah são os amigos Meus amiguinhos E aí meus amigos Opa O Conor ficou estranho com essa toca Ficou estranho hein Conor Pelo menos na cutscene ficou um pouco estranho Meu amigo Meu amigo Opa Meu primeiro abate Ah lá vem ó De batada nele Conor Tô bem Tá Não seja visto no caminho Chegue no sinal da torre em tempo Eita Limite da saúde perdida 50 Quer dizer Não vou conseguir Muito provavelmente Muito provavelmente Né cara Mas Não vou Não vou voltar não mano Meteu o louco aqui ó Cara Tem muito nego Véi Ai ai Tá bom Pelo menos esse aqui Eu já consegui me livrar Hã E agora E agora Bichão Ih rapaz Vai dar ruim isso aqui Tá Não deu ruim não Pegar esse outro aqui Mano Vem Venha Vem Vem Bichão Acho que eu posso me infiltrar Por aqui né Acho que sim O imbecil O imbecil É pra você ir pra cima Imbecil Não vai Isso Isso Pra cima Connor Pra cima Pra cima Imbecil Ih rapaz Só tenho 18 segundos Ih rapaz 11 Tá vendo Uma missão já vai dar feia Eu já Mas pelo menos a outra Eu vou conseguir As outras Ah que mentira Cara Bicho burro Desgraçado Por 3 segundos Eu não consegui Aff Pelo menos o sinal Tá dado Vai Mas tudo bem Começou a Saraivada Olha Nossa Os caras já Tacaram bala em mim Mesmo Vai dar assim não Mano Não vai dar assim não Connor Tá muito louco Meu irmão Vixi Lutar Eu preciso ficar Longe dos guardas E aí mano E o que você vai fazer Meu irmão Você foi Tá louco Tá louco Mano Não vai dar não Será que eu vou matar Meu papai então Não pode fazer mais nada Por você O imbecilho Temporário Ele será restaurado E rapaz Luta com o papai Só é Lelelelele O que que eu faço Opa É assim Tem que fazer Vem Papai Vou quebrar Vários barril Em você Meu irmão Ué Aquele ali Não quebra não Aqui quebra Ui Acho que foi hein Consegui três vezes Mano Nossa senhora Eu acho que o papai Eu falei Avisei rapaz Tava na cara Que papai ia morrer Mano Vacilão Achou que não ia matar ele Talvez Não sei Não pense que irei bater no seu ombro E dizer que estava errado Não vou chorar E pensar no que poderia ter sido Sei que você entenderá É papai Você Já era Ainda sim Estou orgulhoso de você Demonstrou muita convicção Força Coragem São qualidades nobres Olha só o Edson Que matou ele É Nathan Calway Foi embora Haytan Ué Claro Tá com o Charles Lee Né mano Você tem alguma dúvida De que está com o Charles Lee Firmeza de Lee Ah Eu dei uma missão feia Sacanagem Cara Do horário Filha da polícia Tipo Três segundos Não consegui Olha a memória é onze Só falta uma memória então É doze Rapaz Tamo acabaram Irmão São doze memórias Nossa O que você está fazendo Meu jovem Meu pai está morto Charles Lee Lidera a ordem do Stamplatz No lugar dele O que você está fazendo Agora vejo porque a nossa guerra é eterna Para cada peça tirada do tabuleiro Outra é colocada no lugar É um círculo vicioso Por todo o mundo Por todas as eras Alguns dias Minha missão parece impossível Mas não posso me deixar consumir Pela dúvida O povo precisa de mim E cadê a marca na sua cara agora Meu amigo Ele fez as marcas na cara E sumiu Vou matar Charles Lee Mas acho que é por causa da roupa Ai ai Se eu estiver na casa do velho Eu vou mudar a roupa Não estou Nova York Tenho uma vontade grande De mudar de roupa Mas tudo bem Limite de mortes regulares Eu nem sei o que eu tenho que fazer Chega até Charles Lee Sem ser detectado Nossa meu irmão Bom galera Mas então é isso aí O episódio de hoje Chega ao fim Se você curtiu Deixa o like Comente, compartilhe Coloque seus vídeos nos favoritos Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ainda para ter mais Acesse inscrito 3 no canal E vejo você Num próximo episódio Um abraço Fui Tchau 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 Tchau